E aí galera, tudo bom com vocês? A minha mãe saiu hoje e eu decidi que eu vou trollar ela. Primeiro, ignorem essa espinha aqui na minha testa, mas ó, tá eu e a Jade aqui e eu vou trollar a minha mãe falando que... Eu decidi, tava pensando e decidi morar com meu pai. Então assim, eu vou arrumar minha mala, essas coisas, vou pegar uma mala e fingir que tem alguma coisa dentro ou até mesmo colocar, né, pra esse caso ela pegar assim, ela sentir o peso, ver que eu realmente arrumei minha mala. E aí eu vou também mandar mensagem pro meu pai, pra ele mandar algumas mensagens pra minha mãe, ligar ou falar alguma coisa pra fazer com que ela acredite, né, pra ela achar que realmente é verdade, pra ele concordar comigo. E vamos ver o que ela fala, gente, vamos ver a reação da minha mãe e o que ela vai falar. Bom, eu não faço a mínima ideia de como vai ser a reação dela, mas tô esperando ela chegar e ela sair pra fazer algumas coisas. Já vou preparar aqui as coisas, a mala, essas coisas, já vou mandar mensagem pro meu pai, né, pra na hora que for pra ele mandar ou algo do tipo. E também deixar ele ciente pra esse caso ela ligar pra ele, ele mentir e me ajudar na trollagem. Mas é isso, eu vou preparar aqui as coisas e quando ela chegar eu vou tentar arrumar a câmera em algum lugar pra vocês acompanharem essa saga junto comigo, essa trollagem. Enquanto isso, tá eu e a Jade aqui deitada, tava pensando. E eu acho que vou pegar uma mala, que já acho que ia estar até com roupa, porque a gente voltou de viagem e eu acho que eu não consegui desfazer ela ainda. Mas é isso, tamo eu e a Jade aqui na missão. Gente, já posicionei o celular aqui no tripé, porque eu vou falar que ia estar gravando tiktok, enfim, vou inventar alguma desculpa. E deixa eu só arrumar aqui a capinha, porque dá pra ver. Aí, pronto. E vocês devem estar pensando, mas como você vai saber quando sua mãe estiver chegando? Minha mãe sempre quando ela sai e na hora que ela estiver voltando, ou sempre que ela vai estar assurando o carro ou algo do tipo, ela me avisa, porque a Jade quando ela escuta o barulho da porta, ou quando alguém abre a porta, ela vai com tudo. Então, a gente tem medo sempre de o elevador estar aberto, essas coisas, ela sair com tudo e estar no elevador. Então, ela sempre me avisa... Oi, 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 oi. Ela sempre me avisa quando ela está chegando, quando ela estiver estacionando o carro ou algo do tipo, pra mim ficar de olho na Jade, né? Sempre quando eu estou fora ou ela está fora, a gente avisa. Então, eu vou só esperar agora ela mandar mensagem, falando que está chegando ou algo do tipo, pra mim começar a gravar de novo. Eu acho que eu nem vou pegar a mala, porque a mala vai estar aqui e ela vai ver de cara que a mala está aqui. Então, primeiro eu vou falar com ela, essas coisas aí, depois alguma coisa eu vou lá, falo que eu já até fiz a mala, e aí me dando uma desculpa. que bem. Pira! Que emoção! Olha o que ela quer aqui, olha. O biscoito na mão, olha. Ah, biscoito. Ela ficou sentadinha. Nada bom, tá tudo bem. Olha pra onde toque. Nossa, a gente vai ter que dar biscoito pra ela. Porque senão ela late, sabe? Não. Porque ela não pode me ver com câmera na frente. Não, não. Ai, Jesus. O que foi, filha? Olha. Ali, olha. Aqui, deixa eu pôr um pouco. Ali? Aqui, olha. Olha. Aqui, olha. Vem aqui. Sai de perto. Vem. Mãe, sabe como tá nos trabalhos desse mês? Oxe, por quê? Tem algumas coisas agendadas. Tem algumas datas fechadas. Entendeu. Em fevereiro também já tem. Por quê? Não, porque eu tava pensando em passar um tempo lá com o pai. Oxe, seu pai tá trabalhando. Sei. Mas eu já conversei com ele. A gente já tava lá. Ah, tá. Não, mas aí eu ia falar com você, né? Não. De você ir, ok. Mas o problema é que seu pai tá trabalhando. Você sabe disso. Seu pai tá trabalhando só de final de semana que ele trabalha. Não sei. Você vai falar com alguém? Eu vou ficar lá. Ah, sim. Sozinha. Não, mas aí eu vou. Aí, quando o pai vai trabalhar, eu fico com o vô. Com as meninas. Seu vô também trabalha. Sim, mas com as meninas lá. Com a vó. Sua vó também trabalha. Eu sei. Vem aqui. Não tem ninguém de férias. Com a mim que tá trabalhando, não tem ninguém de férias. Não sei. Mas eu já tava falando disso. Eu e o pai que eu já tava vendo. Ah, tá indo pra sair de trabalho? Porque ela todo tempo já disse. Vem. Não. Não precisa sair de trabalho. Tá fedeitinho. Vem aqui. Vem. Olha aqui, ó. Ó o biscoitinho. Vem. Não, não, Gabriela. Tem que pensar nisso direito. Por quê? Porque você tem as coisas, Gabriela. Tá? E aí, o dia, se for de semana, que não dá pra ele levar. Se for de final de semana, ok. Ele te leva. Mas tem coisa que a gente vai vir em São Paulo. Aí que você vai como? Como que ele vai? Vai do quê? Uber. Ah, meu Deus do céu. Qual o outro jeito? Gabriela, você vai de Uber. De Sumaré a São Paulo, você vai de Uber. Sim. Você não pensou nas consequências? Você acha que eu vou deixar você ir de Sumaré a São Paulo de Uber? Claro, claro. Não entendi. Eu acho que a melhor era ficar quieta, né? Por. Gabriela, ele se toca. Eu não entendi. Mas nunca que eu vou deixar você ir sozinha de Uber? Sem o responsável, sem o adulto? Não entendi. A não ser que você queira levar a Jade como sua responsável. Com a minha companheira, é verdade. Ah, não é? Por favor, né? Por favor. Seu pai concordou com essa palhaçada? Sim. Ah, tá. Você falou pra ele que você tem compromisso em São Paulo. Sim. Aí quando não der pra ele te levar, porque ele vai estar trabalhando, você vai com a Jade. É, ele falou que tá em Uber pra mim. O problema não é pagar, Gabriela. O problema é responsabilidade. Eu não tô acreditando, não estou acreditando que ele concordou com essa palhaçada. Ele não pensou nas consequências? Eu já, já era tudo certo. Aham, mas eu vou bem mandar uma mensagem pra ele, se ele não pensou nessa parte. Pode mandar. Não sei por que você tá lindo. O negócio aqui é sério. Ah, é engraçado? É sério. Ah, coita. Tá, você esqueceu que as aulas vão voltar. Agora, no final do mês, vão voltar presenciais. Se não parar tudo de novo, vai voltar presencial. E aí, como você vai fazer? Eu já tô aprendendo isso também. Tô aí. Ah, ele vai te... Ah, legal. Aí ele vai pegar. Lá de sumar ele vai te trazer pra cá pra você estudar. Não, lógico que não, né? Ele vai procurar uma escola já pra me articular lá. Vai ficar um tempo lá. Você tá achando que assim fica um tempo? Então você vai morar lá com ele. Ah, eu entendo. O que foi? Ele tá achando que eu sei que não é nada. Não, sério. Vocês estão armando tudo contra mim nas minhas costas. Não, a gente... Não, não seria nem te falar, né? Não, se você já tá tudo planejado, minha filha. A gente já tava conversando, né? Pra ver essas coisas, mas aí já resolveu bastante coisa. Agora é tipo pouca coisa. Então pega as coisas e vai. Tá, eu fiz minha mala já. Ah, então ele já tá te esperando? Não, ele tava só... Agora eu vou mandar Uber também. Não, se eu puder me levar... Não, você tá casando ela pronta. Eu não preciso do meu, ok? Mas aí se você não é só querer, você faz as malas, né? É, só pra dizer essas coisas. Eu vou ficar quieta. Não, quem tem que querer é você, não é? Então, ok. Então, ok, minha filha. Ok. Porque eu vou achando que eu vou sair daqui da minha casa pra ir lá atrás de você. Pra ir lá atrás de você e vai levar pra São Paulo. Tá? Não, mas eu também não vou concordar com você da juve. Por quê? Por que não? Outra coisa. E quando for viagem de avião, como você vai fazer? Você não viaja sozinha e eu não vou autorizar. Sem um responsável, você não viaja sozinha. Mas esse mês, tem alguma viagem de avião? Tem. Tá, me passa o dia que eu passo pra ele e me leva. Aí ele vai sair do serviço? Pra eu te levar? Ah, tá. Ele pede um tempo pra eu poder me levar até o aeroporto. Minha filha, as coisas não funcionam dessa forma. Por? Por quê? Ele não trabalha por conta que ele faça... Ele faz os dias e o horário dele. Não, eu sei, mas aí ele pede um dia. Mas ele tá assumindo essa... Meu Deus, em qual mundo você tá vivendo? Não funciona assim das coisas. Você é uma menina tão esperta, tão inteligente. Eu não tô acreditando que você tá falando essas coisas pra mim. Eu tô falando sério. Não, eu também tô falando sério. Você tá programando as coisas, mas não tá pensando nas coisas que você tem. Aliás, tá pensando nas coisas que você tem. Só que você tá pensando em resolver de uma forma que não é cabível, minha filha. É só criança não pensar da maneira que você tá pensando. Eu tô admirada de um adulto tá por trás disso e não tá te falando as consequências que tem das coisas. Do que você pode e do que você não pode. Você só tem 14 anos. Então, tudo que você for ter que fazer é o responsável que tem que tá autorizando. É o responsável que tem que tá junto. Mas você não pode simplesmente pegar um avião, sair lá de Campinas e ir pra qualquer cidade. A não ser que ele vá pagar uma pessoa pra ir com você. E mesmo assim eu não vou autorizar. Eu não vou deixar você simplesmente viajar com uma pessoa que eu não conheço. Uma pessoa que não é da minha responsabilidade. Não funciona mais desse jeito. Você deveria ter esse programado pra ir em dezembro que você tava de férias. Aliás, se você tava de férias, você tinha o seu trabalho. Você querer ir, você pode ir quando você quiser. Só que sabendo da sua responsabilidade. Sabendo que você tem escola. Sabendo que as aulas vão voltar. E sabendo que o seu pai trabalha. Ele não tá desempregado. Ele não tá em casa à toa. Pra cuidar de você. Você ficar algum tempo em casa sem nenhum adulto. Igual você tava aqui agora. Ok. Isso faz parte. Todo pai faz isso. Apesar que eu deixo você assim porque a gente mora em apartamento. Então, tem. Tipo assim, pra alguém subir aqui, você tem que autorizar. Eu tenho que autorizar. Agora, morar numa casa sem alguém pra cuidar de você. Ficar o dia inteiro fora. E seu pai, você sabe que seu pai trabalha. Chega de madrugada. Como você vai ficar madrugada sozinha? Não. Numa casa onde não tem segurança. Não tem, tipo... Não é igual prédio. Entendeu? E tem portaria, essas coisas. Não funciona. Tudo isso tem que ser pensado. A não ser que você vá e vá ficar na casa da sua avó. Ou coisa do tipo. Apesar que a sua avó também trabalha. Eu não sei. O que você tá pensando. O que ele tá pensando. Entendeu? Pois eu vou ligar pra ele. E pensar o que foi. O que vocês combinaram. Qual foi a cabeça mágica que falou. Eu vou de Uber. Não funciona de forma. Acho que vocês estão vendo a estrelinha. Só pode. Como uma menina de 14 anos vai pegar um Uber de uma cidade pra outra de 100 quilômetros de distância. Ele não pensa nas consequências. Você não pensa nas consequências. Ele não pensa nas consequências. No que pode acontecer. Se você realmente vai chegar no destino. Você não vai. Você vai ficar quieta agora? Tô pensando. Pois pense. Pensando que isso é uma trollagem. Qual que é a graça? É uma trollagem. O vídeo não tá no TikTok. Eita, você caiu. Ó. Então para de gravar, Gabi. Não, eu não tô entendendo. Qual foi a parte? Você vai ter que caiu. É sério. O pai tava sabendo de tudo. Já se ficasse ligasse pra ele. Mandar essa mensagem. Ele ia entrar na brincadeira. Dois irresponsáveis. Por quê? A gente fez uma trollagem? É só uma trollagem. Você acha que o Edilberta São Paulo não é que eu tenho coragem de... Eu não tenho coragem de Edilberta. Cair na trollagem. A gente tem que ver a câmera. Não, gente. Eu vou até ficar quieta. Porque... Porque... A não ser que a Jade fosse responsável dela. É mais fácil ela cuidar de mim. Né, menina? Não, dá um olho que vê essa... Essa... Vai ter volta. Vai ter volta. Vai ter nada. Gente, é que vocês não viram a cara da minha mãe. Porque eu achei que ela ia ficar aqui pra trás, né? Gente, ela ia ficar, sei lá, em um canto e no outro. Mas acabou que ela ficou aqui, ó. Atrás da câmera. E eu não consegui gravar. Mas o bom é que o Edilberta confiou também. É. Mas vai ter volta. Não vai ter, não. É isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Espero mais trollagens aqui no canal. Até o próximo vídeo. Beijos e tchau.